Duelo de titãs, é o mata-mata da Copa do Mundo FIFA com dois candidatos ao título. Futebol de alto nível aqui no Albaí de Estêreo daqui a pouquinho. Pra você ligado e pra você ligada na tela da EA Sports, falamos ao vivo do Nordeste do Catar. Aqui, Albaí de Estêreo, eu, Gustavo Villani, tô aqui na cabine, ao lado do comentarista Caio Ribeiro. E a Copa do Mundo FIFA não para, oitavas de final aqui no Catar. É Brasil contra a Dinamarca. Eu acredito que a gente vai ver um jogo muito disputado hoje, Villani. Ninguém vai querer ficar pelo caminho. E a vaga pras quartas de final tá a 90 minutos de distância dessas duas equipes. E a Copa do Mundo FIFA E o Brasil tá pronto pro jogo. O gaúcho Alisson no gol. Marquinhos é titular com o Thiago Silva no miolo da zaga. Vinícius Júnior aparece com Rafinha, um de cada lado. E Richarlisson fecha a escalação no ataque. Na tela, a escalação da Dinamarca. No gol, Schmeichel. Christensen é titular com Andersen na zaga. Eriksen aparece com Hoiberg no meio. E Breitbart fecha a escalação no ataque. Com o primeiro toque na bola, vamos nessa bola rolando no primeiro tempo. Andersen. Andersen. Christensen com ela. Toque errado, entrega pra zaga. Metida de bola em profundidade. A bola vai pro gol. Rápido goleiro. Cara, a cara defende. Caio. Que defesa espetacular. Cobrou na área. Tentou de cabeça. Manda sem direção. Pra fora. Passa longe. Faltou capricho, Caio. Vilani, ele tava pressionado. A marcação fechou em cima. Aí fica mais difícil de você executar o cabeceio. Palmas pra ele. Cortou bem o passe. Lucas Paquetá. Lucas Paquetá. Vinícius Júnior dá pra bater. Gol! Pra abrir o placar do jogo. 1 a 0 logo de cara. Linda jogada individual. Ganhou o campo, invadiu e marcou. Liso. Rápido. Passar um sabonete no menino, Caio. Conduziu com categoria. E aí teve tranquilidade pra finalizar. Belo gol. Eu confirmo. Placar 1 a 0. Vai em direção ao gol. Vem bem de carrinho. Recupera. Pombo Richarlison. Rafinha com ela. Bola tranquila direto nas mãos do goleiro. Vinícius Júnior. A chance. Bateu Neymar. Fecha o ângulo. Agarra com segurança. Não dá rebote. Tá na bola. O time toca bem a bola. Vai mantendo a posse. Tá na bola. Vai mantendo a posse. Dá pra encaixar o contra-ataque. Quero ver. Não souberam aproveitar o contra-ataque. Perderam a posse da bola. Corta o cruzamento. Manda pra longe. Recebe Richarlison. Pro Richarlison. Vinícius Júnior. Dá pra bater. Desarma no último instante. Pra afastar o perigo. Pauta. O ataque era bom. A juíza vai deixar passar em branco. Marquinhos. Joga pendurado. Amarelo pra ele. Vai tentar armar o contra-ataque. E Richarlison. Eu ouço a galera pedindo pra bater. Chute bloqueado. Afasta o perigo. Tira o cruzamento. Esse é Richarlison. Isola no alto. Tira o perigo. Recebe Richarlison. O goleiro pega. Tranquilo. Sem perigo. Lucas Paquetá. Recebe Paquetá. Esse é Casemiro. Atenção. Tem chance de contra-ataque. Desce o contra-ataque. Desce o contra-ataque. Falta. Pra matar a jogada. Levava perigo. Será que vem cartão? Será que vem o Juizona? E vem cartão pro Danilo. Ele passa a jogar pendurado. Bate na barreira. Passa interceptado. Recupera bem a defesa. Rafinha. Singolou. Entrega a bola de graça. Vem avançando. Tem a chegada da Dinamarca no ataque. Neymar. Belo corte. Mata o passe. Vão rodando a bola. Tentando o empate. Mas foi só elogiar. A língua é o chicote da bunda. Eles já perderam a bola. Chance de contra-ataque. Eles vão descendo. Livre. Ele pode descer pro ataque. Gol. De novo. É do Brasil. A vantagem aumenta. É gol, 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 gol. Gol do Brasil. Dá dois de vantagem pra gente. A marcação bobioio. O time armou um contra-ataque muito rápido. E cara a cara bateu com categoria. Bonito gol. E esporte se informa. Dois a zero no placar. Esse é Rafinha. Chega bem pra mandar o cruzamento pra longe. Militão com a bola. Recebe Paquetá. Boa interceptação. Leu bem o lance. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. Retoma a defesa. O ataque vinha com o perigo. Rafinha com ela. A chance. Bem a zaga. Arrepia o perigo. Perdeu, perdeu. Perdeu a posse. Neymar. Rafinha com ela. Neymar com ela. Neymar é agora. Não passa. Ele corta. Vai pra frente a Dinamarca. Olha o ataque. De novo, de novo, de novo. Ele perde a posse da bola. Boa bola do Neymar. É agora. Gol. O que é isso? Que voleio que ele acertou. O que ele acertou? E o jogo recomeça com o Brasil deitando e rolando. Toca no Eriksen. Pega na marcação. Rafinha perde a posse da bola. Enfiou. Bola rápida. Chega a zaga e toma. A Dinamarca recupera a posse. Sobe a placa dos acréscimos. Mais um minuto. Está na tela. Bola. Saiu. É escanteio. Eriksen bateu no meio. Afastou o mal. Cruzamento. A bola ainda está viva. Final. Rola a bola e se ela rola. Deixe ela rolar com o Brasil. Vencendo. Metendo bronca. Bateu colocado. Isolou. A ideia era boa. A execução. Não foi legal. E matou o ataque do time, né? Finalização de chapa sem nenhuma direção. Esse é Richardson. Danilo com a bola. Corta bem o cruzamento. Arrepia dali. Vai tentar armar o contra-ataque. Neymar com ela. Danilo com a bola. Danilo. Vai bem. Desarma na defesa. Para fora. O goleiro virou passageiro. Só espiou o Caio. Ele achou que estava tudo tranquilo e correu risco. A bola acabou tirando tinta da trave. Perderam a bola. Maerle. Intercepta o passe na hora H. Eriksen. Tenta proteger. Gol! Nesse gol eu destacaria o posicionamento. Estava no lugar certo na hora certa. E a queima-roupa não tinha como perder. Bola rolando. 3 a 1 no placar. Divide bem. Na bola. Limpo. Manda pela lateral. Tem gente esperando para entrar. Sobe a placa. Vem a alteração. Neymar enfiou. Gol! Três gols de vantagem. Será que cabe mais? Opa! Opa! Play, como ele enfia essa bola. 4 a 1 no placar bola em jogo. Maerle. Rathwaite. Dansgaard recebe. Falta o ataque. Era bom. Ele chegou pesado. Bola cruzada, mais longa. Agarra firme o goleiro. A bola é dele. Lucas Paquetá. A Dinamarca fica com a posse da bola retomada. Desce para o ataque. Aparece a opção. Cara a cara. Chance. Cara a cara. Ele toca na trave. Ele tentou a batida colocada. Não deu para ele, Caio. Vilani, ele fez quase tudo certo. Bateu colocado. Mas a bola pegou muita força. E acabou saindo. Segundo tempo. 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Paerle. Ruiberg. Vai descendo. Ganha campo. Bloqueia o chute. Tem pressão. Marcação alta. Dá para acelerar. Armar o contra-ataque. Atenção. Que chance para fazer. Com ela, Dansgar. Liso, Neymar escapa. Neymar, olha o gol. Salva a defesa, Caio. E essa é para comemorar como gol, Vilani. Salvou o time. Vamos para a substituição. Vem fôlego novo no time. Rafinha. A bola viaja para a área. Afasta mal. A bola cruzada. A bola segue viva na área. Toque para o Vinícius Júnior. Manda direto. Perdeu. O time não está satisfeito com o Fome. Tenta a inversão. Bola fácil, fácil para a defesa. O cruzamento ficou curto. Atenção. Tem chance de contra-ataque. E contra... O terceiro, dele de novo. Dá música do Fantástico para ele. Eles encaixaram o contra-ataque muito rápido. A defesa estava desarrumada. E daí veio uma paulada à média distância. Nenhuma chance de defesa. É passeada de gol. Está 5 a 1. Toma a bola no campo de defesa. Tem espaço para jogar. Quem sabe o contra-ataque. Só fora. Passou os unindo perto demais. Mas tomou a decisão errada. Encheu o pé em vez de bater colocado. Não precisava. Paquetá. Vini Júnior está com ela. Com ela, Casemiro. A bola viaja. Segunda trave. Defesaça. O goleiro faz milagre, Caio. Cabeceio forte. Difícil de buscar. Mas o goleiro está num dia inspirado. Vini Júnior para o gol. Não entra. Boa defesa. Dansga. Ele vacilou. Perdeu a posse da bola. Bola enfiada. Quero ver. Danilo com a bola. O cruzamento ficou fácil para o goleiro sem perigo. Bola atrás. Bola atrás. Bola atrás. Não pode perder. Neymar manda para a área. GOOOOOOOL! 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 De voleio sensacional. Chicotada na cara dela. O placar aponta jogo de um time só. que goleada. Eriksen. Eriksen. Dansga recebe. Bateu de voleio. Meu Deus! GOOOOOOOL! 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 Espetacular! Que show! Chicotada na bola! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Placar de 6 a 2 e contando. Christian Eriksen. Leu bem a jogada. Antecipou o passe. GOOOOOOOL! 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 Que medida de bola! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Corta o passe dentro da área. GOOOOOOOL! Arriscou, bateu. GOOOOOOOL! Vai pra fora! GOOOL! Tirou com um olho. Você viu, Caioba! Deu o golpe de vista, mas arriscou demais. A bola parecia ter o endereço certo. Vinício Júnior, Que metida de bola, quero ver Passa que passa Junindo de cavadinha Sobre o gol, Caio Vilani, mas essa ele deu azar Um pouquinho menos de força na conclusão E ele podia partir pro abraço Esse é Vini Júnior A galera pede o chute Pra fora Que perigo Que chute foi esse Tá acabando 43, segundo tempo Por cima, atenção Vem perigo Rebote, a bola tá viva Gol De quem tá ligado O goleiro soltou Depois de uma grande defesa Ele guardou Olha aí o replay A finalização tinha endereço Parecia gol certo E o goleiro conseguiu fazer um milagre Deu mole Deu azar Que a bola sobrou de novo Pro adversário E acabou entrando Mas o goleirão fez o que pôde Neymar Neymar Vai bem Desarma na defesa Que enfiada Que enfiada de bola no ataque Manda a bola pra longe Conduz a bola no ataque Ele corta o passe Próximo desafio O próximo desafio Desse mata-mata E o goleiro soltou Obrigado.